Eu queria ser tudo pra você Mas não foi assim Como eu pensei Quando você me deixou tão sozinha Ah, que tal! Eu amo! Gente, atenção pro facama do Pedro! Só eu, viu? Pedro, 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 Pedro Ai meu Deus, ai meu Deus Pedro, Pedro Não, Pedro Me segura Você me segura, menina Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô muito fã Pedro, Pedro Eu grito, eu compro alvo do stream Balança tudo pra ver Cadê a minha neném? Cadê a minha neném? Cadê a minha neném? Olha, babai, solta! A minha neném é boa Pra que sente, babai, solta! A minha neném é boa Pra que sente, babai, solta! A minha neném é boa Gente, sério Deus é testemunha de que eu não aguento mais Eu tô aqui só pelos meus amigos Ai meu Deus Me perdi do meio do cu Gabriel Deixe, Gabriel Em pé, em pé Em pé, vamos com os oito Mães se perderam de mim O que é isso, amor? É, você agora Você Acaba não, caralho! Eu aguento Eu aguento ainda, juro! Eu aguento ainda, juro! Eu aguento ainda, já Abaí,335 G1 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri